Olha só essa bomba. A filha do cara daquela dupla sertaneja famosona deu uma entrevista de arrepiar. Sem rodeios, ela soltou o verbo e revelou os podres todos. Eles eram praticamente irmãos. Mas pasme, rolava um ciúme do cão entre os dois. E não era aquela ciúmeira de namorado, não. Era ciúme até dos próprios amigos. Você acredita? Aí veio a revelação. Brigas, intrigas e uma separação de cair o queixo dessas que ninguém esperava. O cara depois ficou naquela. Me arrependi, fiz besteira, falei besteira. Mas já era tarde. Orgulho é fogo. João Mineiro, cujo nome de batismo era José Homero Betioli, nasceu no dia 23 de agosto de 1937 em Andradas, no estado de Minas Gerais. A trajetória de João Mineiro é o verdadeiro retrato da música sertaneja brasileira, marcada por sucessos, reviravoltas e uma paixão inabalável pela arte de cantar histórias do coração do Brasil. Desde pequeno, João Mineiro já carregava em suas veias o amor pela música. Crescido em meio aos trabalhos rurais, encontrou na música um escape, uma forma de expressar as emoções e vivências de um homem do campo. Com a alma recheada de sonhos, ele decidiu, ainda jovem, que seu destino seria nos palcos, cantando dores e amores do povo brasileiro. A virada na sua vida aconteceu quando formou a icônica dupla com Marciano, no início dos anos 70. E que dupla? Uma das maiores, de todos os tempos, da música sertaneja. Concorda comigo? Juntos? Eles conquistaram o Brasil com suas vozes harmoniosas e letras que falavam direto no coração de quem ouvia. Apaixonou muitas pessoas. Conquistou muitos casais. Essa dupla maravilhosa. A dupla João Mineiro e Marciano foi um fenômeno. Com hits como Seu amor ainda é tudo. Ainda ontem chorei de saudade Composições de outro gigante da música brasileira Moacir Franco E Amor Clandestino Composição de César Augusto e Marciano Essa última é top também. Canções lindas. O Moacir Franco Ele gosta do nosso trabalho e segue o nosso trabalho. Alô Moacir Aquele abraço pra você, meu irmão. Que Deus te abençoe. Grande nome. Eles cravaram seus nomes na história da música sertaneja Uma das melhores. Uma das melhores sem sombra de dúvidas. Mas a história é sobre João Mineiro. Ele era um homem de família. Casou-se com Doralice de Oliveira com quem teve filhos e sua vida pessoal era tão rica quanto sua carreira. A relação com seus filhos e esposa sempre foi pautada no amor e na simplicidade. Valores que ele fazia a questão de manter apesar da fama. A dupla João Mineiro e Marciano vendeu milhões de discos marcando uma era na música brasileira. No entanto, em 1993 eles decidiram seguir caminhos separados. João Mineiro com a música correndo forte em suas veias formou outra dupla agora com Mariano mantendo vivo a sua paixão pela música sertaneja. Quem lembra dessa dupla aí? Você gostava mais do Marciano ou do Mariano? Qual você gostava mais? Infelizmente, no dia 24 de março de 2012 perdemos João Mineiro. Ele faleceu devido a complicações após uma cirurgia no abdômen. Deixando uma lacuna imensa no mundo da música sertaneja. Ao partir deixou filhos netos e um legado musical incrível. Sua obra continua a emocionar e a tocar corações por todo o país mantendo viva a essência da música sertaneja Raiz. João Mineiro foi mais do que um cantor foi um poeta do cotidiano um contador de histórias um homem que com sua voz foi capaz de traduzir a alma brasileira. Ele deixou inúmeros fãs que até hoje se emocionam com suas canções. E para quem pediu a história do João Mineiro meu grande abraço porque eu não lembro eu não lembro o que foi que pediu mas sinta-se abraçado aqui. O nosso trabalho é biográfico a gente conta um pouquinho das histórias dos artistas dos cantores esses grandes nomes infelizmente João Mineiro já partiu mas as músicas dele estão aí para a gente curtir para a gente recordar para a gente matar um pouquinho de saudade desse grande artista. A sua história é um testemunho da força da música sertaneja e de como ela pode tocar a fundo os corações das pessoas. João Mineiro e Marciano esses caras eram ídolos da música sertaneja mas como em toda boa história nem tudo eram flores. Como eu falei para vocês lá no começo do vídeo a Celina filha de João Mineiro e a segunda voz das Marcianas abriu o jogo numa entrevista bombástica ao jornalista André Pionte e eu vou te contar o que ela disse aqui você pode pesquisar essa entrevista lá no canal André Pionte beleza? Celina tem aquele jeitão de que não tem papas na língua ela contou tudo e mais um pouco contou tudo é só você pesquisar lá vá lá pesquisa Celina filha de João Mineiro Marciano era quase da família vivia na casa dela era amado por todos mas ó não se enganem o clima entre ele e João Mineiro às vezes ficava tenso e a razão me conta aí ah meu amigo eu vou te contar tudo João Mineiro era muito ciumento tinha um ciúme que não era brincadeira tinha ciúme das filhas e mano do próprio Marciano também muito ciumento muito ciumento mesmo aí você se pergunta mas e a separação eu tô aqui no vídeo pra querer saber da separação e eu vou te dizer agora segundo a Celina tinha muita intriga muita intriga da oposição tinha muita fofoca também de pessoas que não tinham o que fazer fazer a fofoca deles dois aí o cara ficou chateado ficou p*** e resolveu se separar do Marciano triste né mano e o resultado disso tudo foi uma separação que ninguém esperava e deixou os fãs muito tristes João Mineiro até se arrependeu depois mas sabe como é orgulho orgulho é uma coisa complicada Celina não poupou palavras para falar do lado humano desses dois gigantes da música brasileira mostrou que por trás da fama existiam pessoas reais com seus erros arrependimentos e claro momentos de alegria também o Marciano por exemplo aguentou muita barra pesada mas sempre se manteve firme um verdadeiro guerreiro João Mineiro um nome que será sempre sinônimo de música sertaneja de qualidade amor e tradição seu legado continua a inspirar novas gerações provando que a verdadeira música nunca morre ela se transforma em eterno eco nas vozes daqueles que amam se você ama são músicas lindas inclusive pessoal o Marciano também já faleceu faleceu em 2019 na época ele formava a dupla com o Milionário era Milionário e Marciano ele faleceu em 2019 está aqui um pouquinho da história de João Mineiro esse grande Mineiro que o nome já diz né Mineiro João Mineiro grande nome da música sertaneja está aqui mais uma homenagem espero que você tenha gostado das canções eu vim trazer focar nessa separação porque muitas pessoas me perguntam porque João Mineiro e Marciano se separaram esse é o motivo foi esse fofoca intriga da oposição eles estavam bem só que aí vem uma fofoca daqui gente que não tem o que fazer gente ruim porque uma grande dupla não respeitaram o trabalho dos dois e fofoca vai fofoca vem e já viu mano e aí se separaram mas está aqui um pouquinho da curiosidade foi a filha do João Mineiro que falou a Celina ela que falou isso em uma entrevista ao canal André Pionte grande jornalista que entrevista os cantores sertanejos é alô André aquele abraço pra você o canal dele é muito bacana André Pionte se ele estiver assistindo aquele abraço pra você e sucesso meu irmão sucesso pra você em tudo que você fizer André Pionte aquele abraço e pra você que é fã do João Mineiro beijo no teu coração que Deus te abençoe até o próximo vídeo porque você sabe que música boa ela nunca sai de moda nunca abraço pra vocês valeu até o próximo vídeo